O senador eleito Everton Rocha, do PDT, retornou em Santa Rita para agradecer a expressiva votação obtida nas eleições de outubro do ano passado. O parlamentar saiu vitorioso no pleito, com 1.997.450 votos, ultrapassando os demais concorrentes. O senador eleito foi recepcionado por lideranças políticas locais, em evento realizado pelo ex-vereador Ivo Gomes, em sua residência na região dos campos. O Everton, a gente já vota com ele nessa terceira eleição e ele fez um compromisso conosco de vir aqui, de brincadeira, né? Aqui a gente tem uma amizade de longas datas, né? E além dele ser um político que já trouxe benefícios para Santa Rita, tá? Como cem casas para Santa Rita, oito ônibus, escola, estrada, ele também tem uns momentos que a gente brinca, né? E a brincadeira é o seguinte, olha, se esse grupo que estava na minha casa, em setembro, antes da eleição, ele disse, olha, se vocês me ajudarem a ser o senador mais votado de Santa Rita, eu voltarei para assar um churrasco para vocês, como já fiz na eleição passada na casa do Ivo aqui. De fato, aconteceu hoje aqui. De fato, aconteceu. E para nós é uma satisfação muito grande reafirmar o nosso compromisso e o compromisso do trabalho do Everton com o povo do Maranhão e com o povo de Santa Rita. Para mostrar os nossos campos naturais, o potencial que tem, que hoje no Senado, ele pode direcionar recursos para o Estado, para os nossos campos naturais, Santa Rita, Rosário, Bacabeira, na realidade para toda a nossa bachada, né? Para ir ver esse grupo político já também aproveitando essa oportunidade, já pensando nas próximas eleições, nas eleições municipais? Veja só, a política é uma coisa muito dinâmica. Existe uma construção, tá certo? Existe uma construção. E existem pessoas que hoje convergem com a ideia, mas hoje não está se falando assim, informação de grupo político para a eleição de 2020, hoje é uma confraternização das pessoas que foram para campo com o Everton Rocha. Obviamente, existe um viés político, sim, e todo movimento político que alguém possa fazer, e toda ação política sempre tem.